Meu nome é Henrique Formigoni, eu sou professor do CCSA da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu ministro aula no curso de graduação em ciências contábeis e faço parte também do programa de pós-graduação em controladoria e finanças empresariais. Hoje nós vamos tratar de algumas novidades relativas à Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2021. No caso de quem recebeu auxílio emergencial ou algum de seus dependentes na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e concomitantemente tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,00, neste caso, além da obrigatoriedade de elaboração e entrega da Declaração do Imposto de Renda, também haverá a necessidade de fazer a devolução do valor recebido a título de auxílio emergencial. Neste ano, a Receita Federal aprigorou esse campo, a Declaração do Imposto de Renda, e basta o contribuinte, então, dentro do campo de rendimentos isentos e não tributáveis, ele pode declarar ali o valor total recebido a título de aposentadoria. Para quem tem mais de 65 anos, o próprio sistema já considera ali até o limite de R$ 24.750,00, e o restante, o sistema já joga o valor para rendimentos tributáveis. Então, isso também é uma facilidade que o contribuinte não precisa se preocupar com relação a fazer essa separação. Qualquer um pode utilizar a Declaração pré-preenchida, desde que ele, através do Programa Líder Atleta do Sistema Meu Imposto de Renda, disponível no site da Receita Federal, ele faça uma chamada Conta Gov.br, onde essa conta é feita com uma dupla certificação, vamos dizer assim, e o contribuinte, fazendo essa conta, ele tem acesso à Declaração pré-preenchida. Para quem tem direito à restituição, ela é obrigada a indicar uma conta para que a Receita Federal faça o depósito do valor a ser restituído. Então, até o ano passado, as possibilidades de ela indicar uma conta corrente ou uma conta poupança. A partir de 2021, tendo em vista a evolução tecnológica, a Receita Federal também possibilitou que o contribuinte informe a chamada Conta Pagamento. Conta Pagamento Líder Atleta do Sistema